Olá, Biocuriosos e Biocuriosos! Você sabe o que é tendão de Aquiles? Qual a relação entre tendão de Aquiles, calcanhar de Aquiles e Aquiles, o herói grego? Se não, descubra aqui nesse vídeo qual a relação entre eles. Este é o canal Biocuriosidades e eu sou o professor Flávio Lopes. Aproveite e inscreva-se neste canal. Ative o sininho, assim você vai receber notificações de novos vídeos e ficar sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. De acordo com a lenda, Aquiles era um herói grego, filho do rei Peleu e da rainha Tétis da Grécia. Aquiles era muito forte, mas tinha um ponto fraco, que era o seu calcanhar. Diz uma lenda que Aquiles foi batizado no rio Xandau, Estige, para que ele se tornasse imortal, mas sua mãe o segurou pelo calcanhar no momento do batismo. E essa estrutura não foi molhada e por isso se tornou seu ponto fraco. Na Guerra de Troia, Aquiles foi atingido por uma flechada com veneno, justamente no calcanhar, e não resistiu. Até hoje se utiliza a expressão calcanhar de Aquiles para expressar o ponto fraco de alguém. Mas para a biologia, não se utiliza o termo calcanhar de Aquiles, e sim o tendão de Aquiles, que é um tecido fibroso localizado próximo ao calcanhar. Um dos tendões mais importantes e resistentes do corpo humano. Os tendões são estruturas responsáveis pela transferência da força entre dois ossos, gerando o movimento de articulação. Devido à história de Aquiles, que foi dado o nome de tendão de Aquiles a esta estrutura, Você sabia a relação entre o tendão de Aquiles e o calcanhar de Aquiles? Deixe aqui nos comentários. E se você ficou até o final do vídeo, é porque deve ter gostado desse vídeo. E se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, e fique sempre atualizado sobre curiosidades de biologia e ciências. Até o próximo vídeo e um grande abraço! E se inscreva no canal, ative o sininho,